Se você nunca entrou no Insani, vou te apresentar aqui dois códigos pra você usar. Um você ganha 100% de bônus no primeiro depósito e o outro você ganha 30% em todos os depósitos. O cupom SAULO, tá vendo aqui ó? SAULO te dá 100% de bônus no primeiro depósito, só no primeiro. E aí o cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. Você vai falar, pô, Saulinho, criatividade gigantesca, né, esse cupom SAULO30. Pra ficar fácil pra vocês, ah, cupom SAULO30. Tem como depositar como aí? Tem como depositar por cartão de crédito de 2A, Kinguin, PicPay, Boleto Pix, Skin de CS, Criptomoeda. Saulinho, tem algum sorteio pra eu participar caso eu deposite no Insani usando o cupom? Tem. Tem o sorteio de fevereiro que é uma Luva Vice, 8 mil reais. Mês de março vai ter o sorteio de uma M9 Marble Fade. O sorteio do Insani são também cabulosos. Guys, nossa meta aqui hoje é ganhar uma skin da hora pra vocês, só que eu vou aqui na roletita. E pra nós retirar alguma coisa pra vocês, nós temos que farmar dinheiro primeiro. Não, não vou com 50 dólar não, com 50 dólar é louco. Aqui a estratégia é o seguinte, é verde ou arminha? Se não vier verde, se não vier arminha, que fudemos. Quais são os números que vai dar bom pra vocês, Saulinho? É o 1, o 2 ou o 15? Que verde é 1, arminha vermelha 2, arminha preta 15. Na primeira já não deu bom. Vamos querer, vamos querer. Aguinha ferre bem, né? Também deu ruim. Vontade de fazer loucura é grande, né? Mas acabou de vir o verde. Ah, tá rolando o bingo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o bingo. O bingo sabadão. Todo sábado é o resultado do bingo. Aí você consegue ganhar bilhetes de graça aqui no Insane também, mas tem como comprar os bilhetes se você quiser. Opa, arminha preta. Aqui eu sei muito. Tá lá, 174 dólar pra conta já, porque a arminha multiplica por 7. Veio 15. Bora. Verde. Estourei. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tamo bem. Se nós acertar o verde é... 14 vezes. Dá 350 dólares. 350 dólares. Acertou o verde, tamo na good. Dá a win na granada. Óbvio que não. Qual que é a chance de vir a granada? Ai! Tá bom. Tá ok. Cadê o verdinho, clã? Quem que tá com o verdinho aí que não tá deixando vir aqui? Tem alguém que tá com o verdinho aí que não tá deixando vir aqui, mano. Ó a granada de novo. 14 de novo. Duas vezes que tem 14. 50 dólar no verde e 50 dólar nas arminhas. Vai vir esse verde. Respeita o rei do profite. Pronto, acabei. Comecei com 900 dólar, tô com 1.600. Vamos retirar os bagulho pra vocês. Acabou. Vender, vender. Quero vender tudo. Pra hoje, eu tô querendo pra sortear pra vocês uma luva anfíbios. Ah não, essa daqui vem veterana de guerra. Não quero mais não. Peraí, 600 bolinho. Ursus Doppler. Dentro, Ursus Doppler é good. Então, já peguei aqui uma Ursus Doppler. Uma Ursus Doppler já tá no bolso. Vai nas cores. Aqui nós é caçador de verde. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mano, se nós acertar mais um verde, eu paro. Parei do mesmo jeito. Tamo na good. 1.250 dólar com mais 570 que nós acabamos de pegar aqui, ó. Uh! Face 4! Face 4 tem overpay, hein? Factor e New Face 4. A famosa fake Safira. Guys, é o seguinte. Tamo com 1.250. A gente começou com 900. A gente tá com 300... 350 dólares positivado. E já botamos pro bolso uma faca de 570 dólares. Agora, vamos dar uma olhada nela? Deixa só eu ver no buff. Quanto que é... Lembrando que o buff é 30% abaixo do valor de skin, tá? Normalmente, as skins têm 35% de desconto. Ou na Dash. É o valor no Pix. Famoso valor no Pix. Vamos ver quanto que tá essa Ursus. A diferença dela de uma phase 1, phase 2. A phase 2 é cara também, ó. Phase 1, phase 3, phase 3. Phase 4. 2.255. Vai pra lá de 3.000. Os 3.000 reais valem valor de skin. Já vou colocar ela nos sorteios diários pra vocês. E agora, vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. E eu quero mostrar... Eu vou mostrar ela e eu vou mostrar a Safira. Pra vocês verem por que que eu falei que ela é a famosa fake Safira. Ela veio float 0.01. Deixa eu colocar ela no mapa da Dash 2. Belíssima faca. Float bom. Tudo excelente. 0.01. Bela faca. Maravilhosa. Agora eu vou mostrar pra vocês uma Safira. A Safira é um azul consistente. Ah, mano. Eu tô achando que arrumaram a Safira. A Safira tá diferente. Mas lembra. Eu não vi diferença. Juro. É que essa que a gente pegou... Ó, pega a Bisonora que ele colocar pra frente. Ela é um azul show. Mas tem as partes mais escuras. Maravilha. A Safira é a parte azul nela por completo. Mas passa batido. Passa batido. Passa batido. É só essa parte mais escura que diferencia. E é de vocês, né? Já vai pensando nela no seu inventário que uma hora ela chega. Mano, passa batido por uma Safira. Mas tem o ponto que arrumaram a Safira. Qual que é a parada? A Safira tinha essas manchas verdes nela antes. Arrumaram a Safira. Que pra mim é muito bom isso porque eu tenho uma canambi de Safira. Arrumaram essas manchas verdes na Safira. Não tem mais. E tem essas partes mais escuras. Será que ela é Phase 4 ou ela é Phase 3? Agora eu tô na dúvida. Pela imagem lá, parecia Phase 4, né, clã? Pelo ícone. Pelo ícone parecia Phase 4. Só vou conferir de novo ali se é uma Phase 4 ou uma Phase 3. Ah, pelo ícone parece uma Phase 4, mas tô na dúvida. Comenta aqui, você acha que ela é uma Phase 3 normal? Ou vocês acham que é uma Phase 4 a vulgo, fake Safira? Comenta aí. Eu não sei, a extensão minha não tá funcionando não. Quebrou. Tá quebrada a extensão. É isso, meus lindos. Um beijo no coração de todos vocês e fui. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.